ZOO E O CONCURSO DE CASTELOS DE AREIA Mas que dia lindo pro concurso de castelos de areia! Mal posso esperar pra ver os castelos de areia e eu vou jogar também! Você vai ser uma ótima juíza, vovó! Vai me deixar ganhar? Ora, ZOO! Só tô brincando, vovó! Vamos, Pock! Vamos pegar minha pá e meu balde! Aqui está, ZOO! Obrigado, vovó! Oh, e vamos precisar disso também! Vamos lá! Obrigado, ZOO! Eu vou fazer um castelo de areia grandão, com um monte de torres! Eu acho que eu vou fazer um castelo de contos de fadas! Boa ideia! Eu também! Ah, bom, eu vou decorar ele com conchas bem bonitas! E eu também! Ah, eu tenho outra coisa pra colocar depois! Ah, e a nossa Zinnia é tão criativa! Alguns dos castelos de areia que ela já fez eram simplesmente maravilhosos! É claro que ela é! Mas acho que todos os castelos de areia vão ficar ótimos! Eu vou fazer meu melhor castelo de areia de todos! Certo! O concurso de castelos de areia já vai começar! Muito bem, crianças! Divirtam-se! Lembrem-se! Vocês podem decorar os castelos de areia com o que quiserem! Vocês têm até a hora do almoço, então faremos um piquenique! É! Oh, e nada de ajuda dos adultos! Preparados! Ah, não! A minha pau deve ter caído! Como que eu vou fazer um castelo de areia agora? Você pode encontrar uma concha, Azul! Só precisa encontrar uma grande! É uma ótima ideia, vovô! Não, pequena demais! Obrigado, Pock! Não, pequena demais! Perfeito! Olha todos esses bichinhos! Ah, sim! Muito interessante! Vamos voltar mais tarde! Eu tenho um concurso de castelo de areia pra ganhar! Devo lembrá-lo que os adultos estão proibidos de ajudar as crianças! Muito bem, Elzy! Brilhante! O que aconteceu? Oh! A sua areia está um pouco molhada, Azul! Coloque um pouco da seca! Assim mesmo, Azul! Muito bem! Eu não estou ajudando exatamente! Eu sei que é contra as regras! A minha Zínia é uma artista maravilhosa! Até mesmo na areia, com certeza ela vai ganhar! Sim, Zelda, mas ganhar não é tudo! O importante é que as crianças se divirtam! Eu já fico feliz de passar um dia no mar e fazer um piquenique! E agora, minha surpresa! Fadas para um castelo de fadas! Com licença, juíza! Pode colocar brinquedos nos castelos de areia? Oh, sim! Eu disse no começo que poderiam decorar como quisessem! Não se preocupe, Zínia! Eu trago luzinhas bonitas da loja! Mas nós não temos tempo, papai! Nós só temos até a hora do almoço! Eu te ajudo, docinho de coco! Zínia! Bem, adultos também podem ajudar! Oh, que bom! Vamos lá, Zú! Vamos construir um castelo de areia! Como posso ajudar, Elsie? Um pouco de conchas para os muros seria bom! Muito bem! Obrigada, mãe! O forço do Zoe pode vir aqui, Zé! Boa ideia, pai! E o nosso fosso pode ser aqui, Zínia! Acho que precisa de uma decoração! Vamos usar as conchas, Zú! Vai fazer uma ótima decoração! Eu gostei disso, vovô! Uh! Uh! Você também poderia fazer isso, Zé! Enquanto eu trabalho no fosso! Tudo bem, pai! Ei, parem com isso! Lembrem-se, isso é para se divertirem! E só as crianças vão ganhar o prêmio de melhor castelo! Mas... mas o fosso! Eu ainda não terminei! Agora terminou! Uh! Desculpe! Eu não posso mais te ajudar! Tudo bem, vovô! Eu consigo terminar! Perfeito! Essa é a minha Zínia! Ela é muito perspicaz! Eu preciso de alguma coisa para deixar o meu castelo de areia diferente, como a Elsie e a Zínia fizeram! Mas, Zú, você não trouxe nenhum brinquedo! Eu adorei a piscina de pedra com os bichinhos dentro dela! Eu posso fazer o menor para o meu castelo de areia? Oh! Que ótima ideia! Eu preciso de alguma coisa para impedir que a água saia! Obrigada, mamãe! Tá pronto, vovô! Podemos ir até a piscina agora? Vou pegar essa estrela do mar! E essa concha aqui? Ah, e isso é um mexilhãozu! E este é um marisco! E aquele é um peixinho! Eu sei disso, vovô! Essa piscina precisa de pedras! Agora é só colocar na minha! Maravilha, Zínia! Que maravilha! Agora, uma foto do castelo de areia vencedor! Oh, papai! Olha só o que você fez! Desculpe, Chuchuzinho! Eu vou te compensar! Você pode comprar o que quiser! Tudo bem, papai! Eu sei que não foi sua intenção! Mas agora eu tô fora da competição! Eu não vou ter tempo de construir mais um castelo de areia! Zínia, pode me ajudar a terminar o meu castelo de areia, se quiser! Oh, obrigada! Eu adoraria, Azul! Isso é muito gentil, Azul! Muito bem, Zé! Parabéns! Obrigado! Essas fadas estão lindas no seu castelo de areia, Elze! Obrigada! E a piscininha de pedras está adorável! Obrigada! Os fósforos estão muito legais também! Hum, hum, é sim! Todos prestando atenção! Estou pronta para anunciar o vencedor! Obrigada a todos! É claro que todos são vencedores! Mas o prêmio vai para... Elze! Isso! Muito bem, Elze! Sempre tem o ano que vem! É um castelo de areia de conto de fadas muito bonito, Elze! Obrigada, Zínia! Zé, Vier! Olha o que você fez! Papai! Foi culpa do caranguejo! Olha! E aí, volte aqui! Volte aqui! Volte aqui, seu caranguejo! Zú e o mago O que está fazendo, vovô? Eu estou plantando algumas flores, Zú! Qual é o nome delas? Estas aqui são gardenias! Lindas, não acha? A minha mãe disse que sim! Eu posso ficar para brincar o dia todo! Brilhante! Hum... Do que vamos brincar? Vamos brincar daquele jogo onde um valente cavaleiro salvou uma princesa trancada no calabouço do castelo! Tudo bem, mas dessa vez você é a princesa! Eu? Uma princesa? Eu me pareço com uma princesa? Não muito, não! Mas eu queria ser um cavaleiro uma vez! Ora, e por que vocês dois não são os cavaleiros só para variar? Ótima ideia, vovô! É! Bom, eu sei exatamente o que vai transformá-los em cavaleiros de verdade! Vocês dois esperam aqui! Eu volto já, já! Êêêê! Há, há, há! Hum... 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 Vovô, você disse que voltava já, já! Hum... Me desculpem, crianças! Eu não consegui encontrar o que estava procurando! Ah! Hum... Hum... Oh! Abracadabra! Vovô, de onde é que veio isso? Oh, bom, vejam só! O seu avô, na verdade, é um incrível e poderoso mago! E você fez aparecer nossos elmos de cavaleiro! Isso mesmo! Dois elmos de cavaleiro para dois cavaleiros valentes! Tcharam! Tcharam! São perfeitos! Uau! Esses elmos nos fazem os melhores cavaleiros do mundo! Mas, quem nós vamos salvar? Ah, é! Agora não temos uma princesa! Ah... Mas eu acho que conheço alguém que precisa ser salvo! Eu acredito que exista uma bela rainha presa nesse castelo encantado! Uma bela rainha! Na casa? Ah, quer dizer, no castelo! Isso! Ah... E ela é a rainha da capa dourada! Salvar uma rainha! Uau! É exatamente a busca que nós, cavaleiros, estávamos procurando! Mas, por que a rainha da capa dourada foi aprisionada? Ah... Porque... Ela é a melhor cozinheira do reino! E uma terrível feiticeira quer as receitas dela! Mas, infelizmente, mesmo com os meus poderes mágicos, eu nunca vou conseguir resgatá-la da maldosa feiticeira sozinho! Os dois valentes cavaleiros concordam em me ajudar? Sim! Mas não imaginem que será uma busca fácil! Porque, para chegar ao castelo, vocês primeiro vão ter que passar pelo feroz Croconilho! Hã? Nhaque! 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 Não pisem na grama, senão ele pega vocês! Nhaque! Cuidado, vovô! O crocodilo pode te pegar! Nhaque! 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 Uau! Aquele crocodilo é mesmo feroz! Ah! Ah! Me ajuda, Azul! Eu queimo a água! Nhaque! 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 Nhaque, Nhaque, Nhaque! Nhaque, Nhaque, Nhaque! 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 Ufa! Ele quase nos devorou! Ah, não! A entrada do castelo é vigiada por um terrível dragão! Mas ele tá dormindo! Se conseguirmos passar sem acordá-lo... Hum... Achei! Ops! Ah, não! O dragão acordou! Ele vai cuspir fogo em nós! Oh! Parece que ele tá com fome! Vamos virar o almoço dele! Tem uma coisa que vai ajudar! O que é isso? Comida de dragão! Feroz dragão, deixe-nos passar... E permita que entremos no castelo! Oh! Você fez um amigo, Zu! Quem sabe ele nos ajude em nossa busca! Boa ideia, vovô! Dragão, pode nos ajudar a encontrar a bela rainha? Só falta um pouquinho! Estamos quase no quarto em que a rainha foi aprisionada! Ah! O quarto tá vazio! Aqui está a capa dourada! Poderia ser dela? Ah, eu acho que deve ser! Mas onde ela poderia estar? Vovô Mago! Você não disse que ela era boa cozinheira? É claro! É isso! Talvez ela esteja na cozinha! É, vocês podem estar certos! Para a cozinha, crianças! Isto é... Meus valentes cavaleiros! Ah, não! Eu acho que é a feiticeira! Rápido! Se escondam! Ou ela vai nos transformar em pedra com a sua varinha! A minha capa mágica vai esconder vocês! Rápido! Atrás de mim! Rápido! Rápido! Ah! É... A porta está trancada. Precisamos das chaves. Lá estão elas. Vão pegá-las. Eu fico vigiando. Alto demais. Deve existir um jeito. É claro, Pock. Nosso dragão pode nos ajudar. Vamos, Pock. Muito bem. E agora, libertar a rainha. Mas tomem cuidado. A cozinha é protegida por uma das guardas. Olhem. Ela está segurando uma lança mágica. É como eu disse. Ela está de olho na rainha. Não vamos conseguir passar por ela. A não ser que a lança mágica seja detida. Vamos torcer para a minha mágica ser muito poderosa. Abra, cadabra. Pronto, está aberta. Oh, muito bem. Agora, entrem e libertem a rainha. Espero vocês lá fora. Onde foram parar? Certeza de que estavam aqui? Achamos ela. É. Oh, meus escorredores. Eu os procurei por toda a parte. Viemos te salvar, Vossa Majestade. Me salvar? É. Vem com a gente. O mago está nos esperando lá fora. Um mago? Zu. Elze, do que é que vocês estão falando? Escapamos de um terrível crocodilo e de um dragão faminto. E nós quase fomos transformados em pedra por uma malvada feiticeira. Me desculpem. Eu receio que não tenho tempo para brincar. Eu preciso fazer o almoço. Mas, Vossa Majestade, a guarda da feiticeira vai voltar com a sua lança mágica. Precisamos ir. Rápido. O mago está esperando a senhora. Tudo bem, então. A sua capa dourada, Majestade. Para onde estão me levando? O almoço nunca vai ficar pronto assim. Não é preciso fazer o almoço. Eu vou te levar para um restaur... Hum... Para um banquete. Ah, um banquete? É. E eu acho melhor levar os nossos dois cavaleiros para nos acompanharem em segurança até lá. É. A sua carruagem é à espera, Majestade. Foi uma brincadeira brilhante, Zoo. É o que acontece quando se tem um mago como o avô. A caça ao alienígena do Zoo. Uau! 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 O que aconteceu? Uau! Ah, esse aqui é o último filme de alienígena. Acha que os alienígenas virão dia para a Terra, vo? Olha, eu não sei. Lá em cima o espaço é bem grande. É bem capaz que eles estejam lá. Eles seriam bonzinhos? Com certeza seriam. E eles iam querer saber tudo sobre nós, as zebras. Legal. Bom, enquanto eles não nos visitam, vamos brincar, Elsie. Muito bem, vocês dois. Divirtam-se. Essa é sua. Uau! Você viu aquilo? Vi. Os alienígenas estão chegando. Eu vou chamar o vovô. Vovô! Vovô, vem rápido. Os alienígenas estão aqui. A espaçonave deles está lá fora. Você tem certeza, Zoo? Talvez seja um avião voando baixo. Não. Não se parecia com um avião. Vem cá, vô. Ele foi para aquele lado. O que vocês dois estão aprontando? Mãe! Era uma grande espaçonave. Com alienígenas dentro. Eu não consigo ver nada, Zoo. Temos que ir procurá-los. Agora mesmo. Eu quero fazer amizade com eles. Talvez eles deem uma carona para a gente na espaçonave. Eu posso procurar alienígenas, mãe. Contanto que você fique com o avô do Zoo. Tudo bem, mãe. Divirta-se. Vamos lá preparar uma comida para os alienígenas. Eu espero que eles estejam com fome. Sim, vovó. Eles vieram de muito longe. Eles vão estar com muita fome. O que foi, Zoo? Eu não sei o que dizer para um alienígena. Será que digo, Olá, senhora alienígena. Ou, Olá, senhora alienígena. Bem, eu tenho certeza que é gentil dizer. Olá, meu nome é Zoo. Bem-vindo à Terra. E depois se curve assim. Perfeito. Muito bem. Tenho certeza que qualquer alienígena gostaria de ser recebido assim. Legal. Vamos, Elsie. Precisamos chamar o vovô. Vovô, trouxemos os sanduíches. Zoo, aqui está seu kit para encontrar alienígenas. Um kit de encontrar alienígenas? Uma câmera, uma câmera de vídeo, binóculos, uma lupa e um bloco de notas e caneta. Obrigado, vovô. Vamos, Elsie, achar alienígenas. Isso! Talvez os alienígenas tenham um pouco de medo de nós. Temos que mostrar para eles que queremos ser amigos. Mas a gente não sabe onde eles estão. Precisamos encontrar as pistas, como nos filmes. Às vezes, a espaçonave deles também deixa rastros. Não tem nada aqui. Nenhum sinal deles. Precisamos de um plano. Você tenta filmá-los com isso, Elsie. E vovô, use esses binóculos para ver se eles estão muito longe. Teve uma boa ideia, Zoo. Eu tiro as fotos e faço anotações. Vamos, venham por aqui. Façam silêncio, não queremos assustá-los. O que foi isso? É bem aliso. Acabei de ver uns arbustos se mexendo. Uau! Será que são eles? Imagina só. A primeira vez que uma zebra conhece um alienígena. Talvez eles flutuem sobre o chão. Então, não deixam pegadas. Isso seria tão legal. Talvez tenham subido na árvore. Eles podem estar em qualquer lugar. Vamos ver os canteiros de flor. Eu vi no filme uma vez que eles gostavam de flores. Talvez tenham mudado de cor. Eles fizeram isso no filme também. A mudança de cor está no filme 4. É, eu vi. Eles ficam da mesma cor das flores. Eu me lembro. Eles gostavam do cheiro delas. Então, eu acho que iriam gostar daqui. Procura alienígenas até que dá fome. É, eu estou com fome também. Vamos fazer o nosso piquenique. Talvez os alienígenas sintam o cheiro da comida. Talvez sejam tímidos. Temos que escutá-los. Essa não. Eu deixei a câmera de vídeo perto da árvore. Rápido! Elzy, a câmera está ligada. Talvez possamos ver os alienígenas. Ouviram isso? É uma espaçonave. Ouvimos uma espaçonave, mas não a vimos. Para onde será que eles foram? Talvez estejam no balanço. Ou no gira-gira. Venham para o parquinho. Olhem, aqui. Essa coisa prateada. Está se mexendo. É um alienígena. É um pouco pequeno para um alienígena. O Poké achou um pedaço do traje deles. Foto tirada de um pedaço do traje espacial alienígena. O que foi isso? Esconder. Azul! Elzy! Olá, Zack. Achei que era um alienígena. Ah, vimos uma grande espaçonave prateada. Onde? Onde vocês viram? Bom, ela estava bem ali. Foi lá que o Poké achou um pedaço do traje espacial deles. Legal! Olá. Oi, Tio Xavier. Também está procurando os alienígenas? O Zack e o Sr. Zoe acabaram de ver a nave deles. Não é uma espaçonave de verdade, Zu. Se parece com uma, mas é um balão de ar quente. Ele estava amarrado, mas escapou. Eu preciso recuperá-lo. Estou procurando por ele em toda a parte. Mas ouvimos um sonido, igual uma espaçonave. Os balões não fazem esse sonido. Ele deve estar vazando. Então o ar está saindo. É por isso que está fazendo tanto barulho. Mas o que é isso? Isso é um pedaço do material do balão. Então não tem alienígenas? Nenhuma invasão alienígena? Não. Hoje não, Zu. Olhem! Está ali! Bem ali! Meu balão! Meu balão! Parem o meu balão! Conseguimos pegar você, tio! Obrigado a todos vocês. Como recompensa, por que vocês não vêm para a demonstração de balões? Por aqui, pessoal! Eu tenho uma surpresa para vocês. Aqui estão os meus amigos alienígenas. Olá! Eu sou o Zu. Bem-vindos à Terra. Eu não sabia que os alienígenas dançavam. Olá, Zu da Terra. Eu sou... Tia Zelda. Uau! Zínia! Estamos promovendo o Clube das Zebras Espaciais. Gostariam de se juntar? Eu quero! Eu também! E eu! Agora vocês são todos zebras espaciais. Espero que um dia eles se juntem também. E quando se juntarem, estarei pronto. Tic-tac. Vamos, Pock. Vamos lá ver a Elzy. Oi, Zu. Olá, Elzy. Eu tenho um jogo novo. Mini Ping Pong. Você pode brincar comigo? Eu preciso pedir para minha mãe. Estamos pintando minha estante de livros de verde. Vem! Por favor, por favor, mãe. É claro que pode brincar com o Zu. É! Ótimo. Vamos lá. Assim que terminarmos de pintar a sua estante de livros. Não desanime. Terminaremos em uma hora. Não é muito tempo. Acho que não. Sinto muito, Zu. Ah. E o horário aqui na maravilhosa Rádio Z está quase cheio. Chegando às três da tarde. Quem fala é o Zig da sala de redação. Zu, você não ia jogar mini Ping Pong com a Elzy? Eu preciso esperar uma hora até que a Elzy termine de pintar sua estante de livros. Quanto tempo é uma hora exatamente? Uma hora exatamente? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta? Aqui? Não, acho que está em outro lugar. Aqui está. O meu antigo despertador. E ele ainda funciona. Bom, vamos ver. Pode sair daí, bobinho. É só um relógio. Bom, vamos ver. De acordo com o meu relógio, agora são três horas da tarde. Agora, está vendo como o ponteiro grande está no doze e o ponteiro menor está no três? Isso significa que agora são três horas. E agora, o ponteiro maior vai dar uma volta completa no relógio, de volta ao número doze. E ao mesmo tempo, o ponteiro menor vai se mover só um pouquinho, do três para o quatro. E então serão quatro horas e terá passado uma hora. Exatamente. Isso. E eu vou programar o alarme para quatro horas. Assim, você saberá quando se passar uma hora exatamente. Ótimo. Obrigado, vovô. E aí E aí Tivertido Tiretido Tiretido Vai, anda logo. Por que você não vai mais rápido? Talvez esse relógio aqui não esteja funcionando direito. Ah, deve estar quebrado. Isso, agora sim. Vamos lá. Pode fazer melhor se tentar. Isso, quase quatro horas. A Elsie vai chegar aqui logo. Hora de deixar o jogo de pingue-pongue pronto. Oh, mas já? Minha nossa! Oi, vovó. Pra que a pressa? São quase quatro horas e eu vou perder as melhores vovós. É o meu programa favorito. Quase quatro horas? Ah! Hora de deixar o jogo de pingue-pongue. Não é assim que se joga pingue-pongue. Ah, o que será que eu fiz com a chave do carro? Onde ela está? Achei. Que gentil você me receber em casa desse jeito. Devia fazer isso sempre. Eu estou atrasada para o meu encontro às quatro com a Tia Zelda. Ela vai ficar tão aborrecida. Ela detesta ficar esperando. Quatro horas? Eu prometi para a Bisa que eu ia pegar umas encomendas para o Sr. Zoe. E a loja fecha às quatro? Ainda pode dar tempo se eu te deixar no caminho até a Tia Zelda. Ah, isso vai ser ótimo. Você pegou tudo? Está faltando minha carteira. Tem certeza que estava na sua bolsa? Está na minha bolsa preta. Eu vou ligando o carro enquanto você vai buscar. Vai rápido, viu? E não esquece de tirar essa coisa da cabeça. Você está bem? Eu... eu acho que estou. Já deve ser quase quatro horas agora. Melhor ir depressa. Eu sinto muito por isso. Ora, não se preocupe. Um pouco de água e elas vão florescer de novo rapidinho. Mas onde é que você ia galopando? A mãe está atrasada para o encontro que ela tem às quatro horas com a Tia Zelda. E eu tenho que... Vocês têm um montão de tempo. Ainda são três horas e vinte minutos. Ah, mas... Não precisa correr, querida. São só três e vinte ainda. Ah, você tem certeza? Ora, mas é claro que eu tenho. Eu confirmo todas as manhãs com o rádio. E é mesmo. Mas então, por que a vovó disse que eram quase quatro? Pronto. Já terminamos. Vamos checar o relógio. Qual é o problema com essa coisa? Por que ainda não está passando as melhores vovós? Porque ainda está muito cedo. Muito cedo? Querido, comentarista... Mas... Mas o seu despertador, Ana Rosinha... O seu despertador é o suficiente para abrir o placar. E você acha que ainda vai fazer o que nesse segundo? A hora acabou. Acho que sei o que está acontecendo. Vamos lá. São quatro horas. A Elsie vai chegar a qualquer minuto. Eu acho que não. Eu acho que uma zebrinha impaciente adiantou os ponteiros do relógio. Eu pensei que ia perder as melhores vovós. E eu achei que estava atrasada para o meu encontro com a Tia Zelda. E eu pensei que a loja do Sr. Zoe estava fechada. Desculpem, eu não sabia. Ah, não se faz o tempo passar mais rápido mexendo nos ponteiros do relógio. Então a hora não acabou. Eu receio que não, Zu. Você tem que ser paciente e esperar um pouco mais. Ah, não. Eu tive uma ideia. É, prontinho. O que você acha? Adorável, vovô. Zu! Zu! Elsie, não pode ser quatro horas já. É sim. Eu terminei de pintar minha estante de livros. E eu já lavei a tinta do meu nariz. Nossa, eu nem tive que ser paciente. Ah, isso porque você estava ocupado jardinando comigo em vez de ficar olhando para os ponteiros. Vamos lá, o mini pingue-pongue está esperando. Essa é sua. Verde! A minha cor da sorte. Eu vou ganhar. Não vai, não. Um para mim e zero para você. Eu não estava pronto. Essa não valeu. Valeu, Pock? Vamos ver se consegue acertar essa. Zu brinca de esconde-esconde. Zu! Oi, Elsie. Bem na hora. Iamos começar a brincar agora. Legal! Que brincadeira! Um jogo que exige concentração, paciência e astúcia. Esconde-esconde. É! Vocês conhecem as regras. Conta de novo, vovô. A Elsie pode ter esquecido. Bom, às vezes eu também esqueço as coisas, sabe? E é muito simples. Quando alguém é pego, ele fecha os olhos e conta até 20, enquanto os outros jogadores se escondem. E depois ele tem que procurar os outros. Exatamente. Quem quer ser o pegador primeiro? Eu, eu! Tem que ser eu! Você? E por que não a Elsie? Porque eu sou muito bom pra contar. E eu gosto de procurar as coisas. E a Elsie é ótima pra se esconder. Bom, então está certo. Mas vamos jogar duas rodadas. E vai haver um prêmio para o ganhador, hein? Tá bom, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Prontos ou não, aí vou eu. Eu peguei você. Você me achou. É, e agora eu só preciso achar o vovô. É! Cadê ele? Na garagem! Já tinha esquecido que eu tinha isto. Vovô, o que você está fazendo? Ah, eu estou arrumando algumas coisas. As minhas ferramentas estão todas misturadas e... O que é que este pano preto faz aqui? Mas era pra você estar escondido. Ah, é? Eu já tinha me esquecido. Mas agora eu já te achei. Não foi tão difícil. Ele fez tanto barulho. Então, eu ganhei. É! Posso pegar o meu prêmio? Espere um pouco, Ju. Dissemos que seriam duas rodadas. E agora é a minha vez de procurar. Tratem de se esconder. Um, dois, três, quatro... Certo. Onde a gente vai se esconder? Alguma ideia? Ah, sim. Na minha casa. Vamos rápido. Não podemos nos esconder juntos aí. Não tem espaço suficiente pra gente. Nem mesmo se a gente se abaixar? Podemos tentar. Pock, como está? Atenção. Prontos ou não, aqui vou eu. Ah, isso não vai funcionar. Vamos achar outro lugar. Ah, eu já sei. No quarto da Bisa. Atrás das cortinas. Isso, vamos lá. Oh, olá, crianças. Que bom ver vocês. Muito gentil de vocês virem me visitar. Bisa, não temos tempo pra beijinhos. Temos que nos esconder rápido. Aqui vou eu. Rápido, o seu avô está vindo. Bom, nesse caso, é melhor entrarem logo. Brilhante. Eu vou ficar bem quietinha enquanto estiverem escondidos. Ele não vai nos achar aqui. Cadê o Pock? Ele está brincando também. Ah, sim. Claro que está. Desculpa, Pock. Estou chegando. Tudo bem aí? Não está apertado? Não estamos bem. Shhh. Bisa, o vovô está chegando. Você vai nos dedurar. A gente tem que ficar bem quietinho. Senão ele acha a gente. Ou, nesse caso... Não vou falar mais nenhuma palavra. Oh, onde estão os meus modos? Eu não perguntei se queria um chocolate quente. Vocês querem um pouco? Não, Bisa. Estamos brincando de esconde-esconde. Oh, é claro que estão. Que cabeça minha. Vocês têm certeza? Eu faço uma caneca de chocolate quente deliciosa. Se ela continuar falando, o vovô vai nos achar logo, logo. Haha, já estou aqui. Querem saber? Vou preparar para os dois um delicioso chocolate quente. E um pouco para o vovô também. Assim, quando ele chegar... Acho que já sei onde essas duas zebrinhas estão escondidas. Achei! Essa não valeu, vovô. A Bisa te ajudou. E eu? Vamos tentar mais uma vez? Tudo bem, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ah, onde podemos nos esconder? Podemos ir para minha casa. Ah, isso. O vovô nunca vai nos procurar por lá. Desculpa pela bagunça. Não se preocupa. Assim é mais fácil de se esconder. Eu me pergunto. Será que as duas zebrinhas estão brincando de esconde-esconde? Estamos. Dá uma dica, mãe. Hum, vamos ver. Hum, que tal o seu quarto? Fiquem bem quietinhos, que eu vou fingir que não vi vocês. Obrigada, mãe. O seu quarto está bem arrumado. É. E que tal a Liso? É. Depois de você, Pock. Ah, acho que eles me deixaram uma pista. Pode entrar. Olá. Será que por acaso você viu duas zebrinhas pequenas passando por aqui, viu? Oh, isso é que eu chamo de um retrato magnífico. É um retrato muito fiel. Bem, eu tenho uma modelo bem paciente aqui. Um espelho. É difícil pintar um retrato de si mesmo sem ter um. Mas é difícil ficar segurando e pintar ao mesmo tempo. Hum, eu posso te ajudar com isso. Isso seria muito gentil. Hum, há quanto tempo a gente está aqui? Faz tempo. Vamos desistir. Hum, não. Como o vovô falou, temos que ser pacientes se quisermos ganhar. Ai. E eu quero ganhar aquele prêmio. Eu também. O que o seu avô está fazendo? Hum, talvez ele tenha esquecido do jogo de novo. Será que a gente abre a porta só um pouquinho pra ver o que ele está fazendo? Tudo bem. Pronto. Agora vamos ver. Tantã. Não precisa mais ficar segurando o espelho. Muito obrigada. Está perfeito, vovô. Ah, vovô, o que você está fazendo? Era pra estar nos procurando. Escondi-esconde, lembra? Me desculpem, crianças. Quando eu começo a consertar coisas, eu me esqueço de tudo. É. Muito bem. O jogo acabou. Estão todos aqui? Sim. Vamos ver. Um, dois, três. E como eu não encontrei vocês sozinho, acho que foram vocês que ganharam. É. Que isso. Excelente esconde-esconde. E como vocês demonstraram que são pacientes, vocês merecem um prêmio que é... É. Que é... É. E o prêmio é... Um lindo retrato dos campeões de esconde-esconde. É. E eu acho que tive uma ideia para as fantasias dos campeões do esconde-esconde. Prontinho. Eu terminei. O que vocês acham? O que vocês acham? Uau! Parecemos mesmo uma dupla de campeões de esconde-esconde. Podemos desaparecer sempre que quisermos. Ué. Mas para onde eles foram? Bom, é... Mais esconde-esconde, é... Estamos aqui! Zu aprende a jogar cricket. Vai lá, Zu. Arremesse. Gol! Olha só! Será que conseguimos consertar, vovô? Ah, eu acho que sim, Zu. Eu até que sou bom em consertar vasos quebrados. Só que na próxima vez devemos lembrar que a sala não é o melhor lugar para se jogar futebol. Bom, a primeira coisa que vamos precisar é um pouco de cola. Se eu conseguir me lembrar onde foi que eu guardei. Bom, vamos ver... Pode ser que... Oh, não! Mas é claro! Aqui está. Obrigado, Pock. Oh! Vovô, olha o que eu achei! Minha nossa! Eu não vejo isso há tanto tempo. O que é isso, vovô? Isto? É um golpeador de moscas grandes. Não é, não! Não, é claro que não, Zu. Isto é um taco de críquete. Está tudo bem, Pock. O vovô não teve a intenção. Então, o que é críquete? É um jogo. Um dos melhores jogos do mundo. Ele é um pouco complicado. Mas, resumidamente, é isso. O arremessador arremessa ou joga a bola para você e você tem que acertar a bola. Uau, vamos achar uma bola. Posso tentar uma vez com o taco, vovô? Sim, é claro. Mas eu acho que vai ser mais seguro se brincarmos lá fora. No jardim! Acho que o espaço maior é na praia. Na praia? Brilhante! É, mas eu acho que primeiro é melhor consertarmos aquele vaso. Foi uma escolha ótima. Você está adorável. Ei, adivinha só. O vovô disse que... Oh, Zu! Olá, Zínia. Olá! A Zínia veio brincar hoje. Ah, legal. É, seu tio e eu temos que organizar um evento muito importante. É para a divulgação da nossa loja. Então achamos que a Zínia poderia brincar com você. Tchau, bebê. Tchau, Zelda. Tchau. Então, o que vamos fazer agora? Ah, Zu, o que está fazendo com esse vaso? Ah, o vovô e eu consertamos ele. Mas eu nem sabia que estava quebrado. Não estava, até... Ah, eu tive um acidente. Mas nós vamos para a praia. Não vamos quebrar nenhum vaso lá. A praia? Que ótimo! Nós podemos brincar de piratas. Eu poderia ser a corajosa rainha pirata navegando pelos sete mares e procurando tesouros e... Nós vamos jogar críquete. Ah, o que é críquete? Bom, você pega um taco e uma bola. Os piratas jogam críquete? Ah, sim. Eles adoram. Então, como se joga? Hum? Muito bem. Agora o rebatedor fica aqui na frente destas madeiras. O arremessador... Sou eu! É, o arremessador arremessa a bola e o rebatedor tem que acertá-la. E depois todo mundo pode brincar de piratas! Bom, mais tarde, quem sabe. Mas até lá, o resto do pessoal tenta pegar a bola depois que ela for rebatida. E se vocês pegarem, o rebatedor para de rebater e dá sua vez para outra pessoa. Mas se o rebatedor acertar direito e forte, ele corre. Para onde? Para aquela madeira bem ali. Cada vez que ele for de uma ponta a outra, ele marca um ponto. E o time que marcar mais pontos ganha o jogo. Então, quem quer rebater primeiro? Eu, 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 eu! Eu quero! Eu, eu, eu! Mas eu queria brincar de piratas. Eu já sei. Podemos brincar de piratas e jogar cricket. Os piratas, que somos nós, contra os adultos. Ei, foi bem, Azul! Isso! Porra! Volto! Boa jogada, Pock. Pirata, Pock! Isso! Boa! Boa! Isso! Eu pego essa! Você viu isso? Vínia, o que foi? Você está bem? Eu estou Olhem, um tesouro Um tesouro pirata Eu achei um tesouro Abra ele, abra ele, abra ele Ah, nossa Parece que a Zínia estava certa Um tesouro de verdade É, parece mesmo um tesouro de verdade Mas como veio parar aqui? Talvez foram piratas de verdade que colocaram lá E se eles voltarem para pegar? Não se preocupe, eu estou aqui Eu te protejo daqueles piratas Não é mesmo, vovô? É claro que sim, Zu Mas o que nós vamos fazer com isso agora? Não podemos deixar aqui Talvez devêssemos levá-lo para o museu da cidade Lá eles cuidam dessas coisas Não, não acho que sejam, Zínia Fica aqui com a vovó, Pock Cuidando do tesouro Acho que são seu pai e sua mãe, Zínia Bom, é claro que eu lembrei de deixá-lo aqui Então onde está agora? Ele não pode ter desaparecido Zínia, querida Eu pensei que estava... O que você está fazendo aqui? Brincando de piratas E croquet Cricket Será que por acaso não viram um grande baú por aqui? Vimos Estava cheio de pratos, taças, garfos e facas Isso Nós deveríamos fazer um churrasco especial aqui Para alguns dos nossos clientes especiais Vocês sabem, como uma forma de divulgação para a loja Está logo ali Mas se não houver nada para comer a comida Disseram que viram? Vimos Vimos Ah, que ótimo Onde ele está? Está lá, no pit de cricket Sigam-me Eu que achei Acho que foi sorte nossa ter sido alguém que conhecemos Quer dizer, se fosse outra pessoa que tivesse achado Isso Todo esse ouro e essa prata Isso aqui não é ouro nem prata de verdade É só plástico muito bem feito Que se parece com ouro Quer parar de fazer confusão Bom, na verdade não era para a festa começar assim tão cedo Mas considerando que já temos alguns convidados E os pratos e utensílios Por que não começamos agora mesmo? Isso Querido, seja cavaleiro e vá buscar a comida Vamos lá Eu posso ajudar você E o que estamos esperando? Vamos jogar mais um pouco de cricket É Vamos jogar mais um pouco de cricket Vamos jogar mais um pouco de cricket Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti